Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez para curtir esse novo conteúdo do canal. Hoje nós damos início a uma série de armaduras das escolas de bruxo. Eu comecei, né? Mas eu nunca terminei de gravar cada uma das armaduras aqui no canal, localizações, níveis, itens para a criação delas, mas agora com a nova versão, a 4.0 Next Gen, eu estou super animado, super empolgado e firme para fazer isso, deixar eternizado aqui no canal para que os novos jogadores sempre tenham onde encontrar o melhor conteúdo das armaduras para escolas de bruxo que existe. Sério, mano? Estou sendo ousado? Claro que eu estou, mas se em primeiro lugar eu não confiar no meu trabalho, cara, quem vai? Não é verdade? E eu quero que seja diferente mesmo. Estou fazendo com muito carinho e depois vocês comentam o que vocês acharam, tá? Fique até o final desse vídeo para você entender o porquê eu estou falando isso e desde já eu conto com o seu like para ajudar, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, que possa precisar desse auxílio e se fizer algum sentido para você também, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui no canal, tá? Com um pequeno trocadinho por mês você ajuda demais na linha de frente, mantém o canal na ativa e desfruta de benefícios exclusivos que só os membros têm acesso, beleza? Bora para o vídeo! Bom, eu expliquei no vídeo de guia para iniciantes sobre isso que eu vou falar, mas é sempre bom lembrar, né? Em The Witcher 3 nós temos várias escolas de bruxos, escola do lopo, do urso, grifo, gato, mantícora, da vibro, por aí vai, né? Cada uma dessas escolas, elas têm armaduras exclusivas para os seus alunos e essas armaduras têm vários níveis ou classes diferentes, tá? Como você quiser chamar. Temos a versão base, a versão melhorada, superior, a obra-prima e por fim aí a grão-mestre, né? Na nossa série eu vou mostrar todas elas, passando por cada uma das escolas e ensinando não só a localização, como também meios para adquirir os itens de criação, cores diferentes de cada uma, um baita guia, tá? E se você está preparado, se acomoda, que hoje nós vamos falar da armadura base para os alunos da escola do urso, a famosa armadura ursídia. Eu escolhi começar, né, por ela, porque é uma das armaduras que todo mundo mais gosta, é uma das mais bonitas, vocês comentam bastante sobre ela aqui no canal, então era justo mostrar aos novos em The Witcher 3 como conseguir essa belezinha. Vamos à localização de cada um dos diagramas. Caso você seja novo em The Witcher 3, aqui há muitos itens, né, você precisa forjar, e para isso, antes, é necessário encontrar os diagramas, que no game é como são chamadas aí as receitas do bolo, digamos assim. Encontrando essas receitas, nós teremos acesso aos itens, né, nós temos como descobrir quais itens procurar para então sim forjar as armas e armaduras, firmeza? O primeiro diagrama que eu vou mostrar é a da espada ursídia de aço, e ela vai estar na região de Skellig, exatamente nesse ponto que eu estou mostrando para vocês no mapa, bem aqui nas instalagens em ruínas, tá vendo aí? Caso você não tenha chego em Skellig ainda, é só continuar jogando a história base do game, que vai aparecer uma missão lá, destino Skellig, entra nela e você vem para cá. Realmente, chegando lá, você vai ver uma estalagem destruída, né, nesse ponto onde eu mostrei para vocês, e uma porrada de sereias, mate todas elas. Depois disso, você vai precisar entrar dentro dessa estalagem, detonar duas aparições que vão estar lá te esperando, e por fim, pegar o diagrama em si. Quando você pegar esse primeiro diagrama, o jogo vai dar a opção de estartar a missão de nome Tradição dos Bruxos Equipamento da Escola do Urso. Se você rastrear a missão, o jogo vai te mostrar, né, vai te mandar para todos os lugares que você realmente precisa ir, mas eu faço questão de te acompanhar, bora! O próximo diagrama é da besta Ursídia, e a sua localização é bem aqui. Estamos diante de uma caverna com afogadores, então tome cuidado, beleza? É só seguir o caminho que eu estou mostrando e pilhar o diagrama que está num corpo, né, uns restos mortais ali, caído no chão. Agora nós vamos atrás do diagrama, ou melhor, dos diagramas, né, que nos dão todas as peças de armadura, e sinceramente é o mais chatinho de todos, por conta do caminho que você vai ter que fazer, tá? Lembrando que tudo que eu estou mostrando fica em Skellig, pessoal. Siga pelo caminho que eu estou mostrando no vídeo até entrar numa prisão em ruínas. Siga pelo caminho que eu estou mostrando no vídeo até entrar numa prisão em ruínas. Tchau, tchau. Chegando aqui vai ter uma aparição, beleza? Detona ela, e logo no final do corredor, ao lado direito, você vai ter uma alavanca. Pode ativar. Feito isso, as portas das cadeias vão se abrir, algumas outras aparições vão aparecer, querer causar pra cima de você ali, e depois que você der conta delas, entre na primeira porta à esquerda, no sentido, voltando do ponto onde você ativou a alavanca, beleza? Siga o caminho até o fim pra encontrar uma sala onde todos os diagramas do traje vão estar te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por fim, essa é a localização da Espada Ursídia de Prata, e embora esteja num lugar bem complicado, talvez pra chegar de boa sem ser notado, não precisa se preocupar muito não, tá? Passe batido pelos monstros que vão estar ali, pegue o diagrama e sai vazado que dá nada, mano, dá super bom. Pronto, agora com todos os diagramas já dá pra saber quais itens usar neles, e olha, o que eu posso dizer pra vocês é que são itens simples, tá? Em sua maioria. Todos eles podem ser comprados no próprio armeiro ou ferreiro. Se quiser, né, pode usar o armeiro lá do pulo do corvo, em Velen, pra confeccionar as peças da armadura, e o mestre Hattori na cidade também pra fazer as espadas. Basicamente, eu consegui comprar nesses dois, né, tudo que eu precisava pra fazer todos os itens, menos as partes de monstro. As partes de monstro que vocês vão precisar pra usar nessa armadura em questão e espadas, são as seguintes, pessoal. Ossos de monstro, língua de monstro, fígado de monstro, pelo de monstro, sangue de monstro, essência de monstro, cérebro de monstro e tecido de monstro em pó. Beleza, onde consegui tudo isso? É óbvio que eu ia mostrar pra vocês em detalhes, então fiquem tranquilas, tá? Ossos de monstro. Galera, os ossos de monstro é um item que pode ser extraído da medula de carniçais, por exemplo. Existe um ninho, tá, de carniçais, bem aqui, onde eu tô mostrando no mapa pra vocês. Estão vendo aí? Inclusive, nós temos um vídeo já mostrando um farm de medula, pra que vocês possam desmontar essas medulas nos ferreiros e então sim, conseguir o item osso de monstro à vontade, de maneira ilimitada. Então, dá uma olhadinha no cardzinho que tá aqui passando, né, aqui em cima. Vai lá, faz, depois você volta pra cá. Língua de monstro, fígado de monstro e sangue de monstro, eles podem ser pilhados de cadáver de Neckers, exatamente nesse ponto que eu mostro pra vocês agora, tá? Inclusive, esse é o local em que eu já mostrei no canal um farm de itens e dinheiro infinito pra quem tá começando o game, pessoal. Então, você pode conseguir, né, esses itens de maneira infinita também, se você quiser, beleza? É só seguir o vídeo que nós já temos aqui de farm, ó, tá passando aqui em cima, beleza? É só você fazer que vai dar bom. Vale lembrar que o item, né, talvez venha aí com o nome de fígado de Necker, língua de Necker e sangue de Necker, mas quando você desmontar nos ferreiros esses itens, eles vão se transformar no que vocês precisam. Pelo de monstro pode ser encontrado aos montes em outro farm, enfim, olha que delícia, mano. Tudo tem farm, tá ligado? Dá pra você pegar esses itens à vontade, tá? Então, assim, pelo de monstro também tem um farm infinito que a gente já mostrou no canal. A localização é bem essa daqui, tá? Aqui existe um ninho que você, detonando ele, né, explodindo ele, dá pra pilhar não só pelo de monstro, como também ovo de monstro até você cansar, beleza? Ó o cardzinho passando, tendo dúvida, vai seguir lá. Essência de monstro pode ser extraída ao você desmontar itens como essência elementar, essência de água, embrião de Endryuga, tá? Mas, sinceramente, pro nosso caso aqui, eu acho que a essência cristalizada é a melhor pedida da vez, tá? Isso, pessoal, porque você consegue ela quando você explode os ninhos de Necker naquele farm que eu já comentei aqui em cima. Ó, tô mostrando a localização de novo, beleza? Fica aqui. A mesma do farm lá, beleza? Quando você explodir o ninho, você vai ter esse item pra pegar quantas vezes você quiser fazendo o farm. Ao desmontar a essência cristalizada, você tem a essência de monstro. Cérebro de monstro pode ser pego em uma porrada de lugar, mas onde eu vejo dropar com mais frequência, né, é matando afogadores. Ele dropa o cérebro de afogador que, desmontando, você obtém o cérebro de monstro, tá? Olha aqui. Aqui, no pomar branco, você tem essa região aqui que eu tô mostrando, tá vendo aqui, ó? Um mangue, um pântano, alguma coisa assim. Ali tem muitos afogadores. É só você usar, né, o sentido de bruxo, que você vai ver ali os barulhinhos dele e você segue isso que você vai dar, né, de cara com esses bichos aí. É só você matar eles que você consegue cérebro de monstro, você consegue língua, né, você consegue pelo e saliva também. Desmontando todos eles, você tem todas essas peças e é bem legal, bem fácil, tá? Por fim, tecido de monstro em pó. Também dropa dos ninhos de neckers que vocês detonarem com a bomba, tá ligado? Então, cara, vocês perceberam, né, que naquele farm dos neckers dá pra conseguir muita coisa do que você precisa pra montar a primeira versão da armadura ursídia, beleza? Então, não tem segredo. Enfim, com todos os itens já prontos, você só precisa agora montar, forjar, confeccionar, né, as suas peças. Meu, olha só que brabo é esse traje, esse conjunto, essa armadura. Cara, sem dúvida, um dos mais bonitos mesmo e eu entendo porque muita gente curte. Não tem como, cara. É bonito demais. Velho, olha isso, cara. Muito chique, né? Galera, aqui eu vou passar rapidamente pelos atributos pra que vocês possam pausar o vídeo e ver cada um deles com calma. Mas, basicamente, é um traje com várias resistências e quando liberar, né, o nível máximo, o grão-mestre da armadura, você vai ter acesso aos atributos especiais que, neste caso, né, quando um escudo Quen for destruído, o traje automaticamente vai trazer uma chance de outro escudo ser criado na hora, tá? Sem gastar a vigor do personagem. Sem contar que todo o dano causado pelo Quen é aumentado em 200%. Claramente, um traje focado nesse sinal específico, tá? A minha espada de prata, Ursídia, ela tá causando um dano que varia de 283 a 345, me concedendo também mais 5% de ganho de adrenalina, mais 5% de chance de acerto crítico, mais 10% de chance de desmembrar e, por fim, mais 20% de experiência adicional contra os monstros. Já a espada, Ursídia de Aço, no meu caso, ela tá trazendo um dano que varia de 184 a 224, me dando também mais 5% de ganho de adrenalina e mais 5% de experiência adicional contra humanos, né, humanoides. Importante citar, pessoal, que não se prendam, tá, aos números de dano, percentuais ou mesmo nível mínimo exigido aqui no vídeo, tá bom? Isso varia demais de jogador pra jogador, então vai lá, pega as suas armas, as suas armaduras, enfim, e conta pra mim como que estão esses indicadores no seu gameplay, porque varia sim, então se o seu tiver diferente, não se assuste, tá bom? Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas das cores que você pode utilizar, né, usando ali as tinturas, tal, nas armaduras, já temos vídeo no canal mostrando como que usa isso, pra vocês verem como que fica a armadura Ursídia Base com algumas cores diferentes. Pega aí! Música 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 Galera, conta pra mim, tá legal o formato desse vídeo? Explicando tudo com o máximo de detalhes, item por item, como pegar, era isso que vocês estavam precisando, tá? Comentem aqui que me ajuda demais ter esse retorno de vocês. Se em alguma coisa eu fui infeliz e esqueci de citar, comentem também, pra que nos próximos vídeos eu possa agregar essas informações, combinado? Um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente, tchau, tchau! Música Tchau, 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 tchau! Música